Música Olá gente tudo bem? Começando mais um vídeo aqui de Twitch Game Eu troco com vocês uma notícia interessante que saiu agora cedo e eu fiquei muito feliz A Amazon inicia as suas operações já aqui no país Eu estou aqui com o site oficial no Brasil Amazon.com.br Eu quis mostrar isso aqui porque eu estou feliz porque eu acho que com a Amazon o Brasil vai mudar Mas tudo bem, vamos lá O que esse site vai trazer? Por enquanto ele está vendendo apenas como eu deixei aqui no minuzinho rápido Dispositivos para o Kindle Então o Kindle está saindo com um preço sugerido de 300 reais em reais, não em dólar 300 reais, ele está vendendo livros como aqui, deixa eu dar uma baixada aqui no site Como diário de uma banana por 19 reais e 99 centavos Isso aqui ainda está aqui, vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir tudo aqui Vamos ver como é que está isso aqui que deve estar demais 299, temos livros para caramba Olha que legal o site, diferente do site americano é claro gente Porque aqui no Brasil nem tudo é igual a gente quer né O site só vai trazer produtos como livros, essas coisas tá Então vamos aqui ver alguma coisa, ebooks Kindle Vamos aqui ver se a gente consegue Ebooks, vamos ver literatura e ficção Vamos dar uma olhada, ver como é que está o esquema aqui Tá gente Então o site entrou no ar, hoje é dia 6 Então entrou a meia noite De hoje, então faz, eu estou gravando esse vídeo às 9 da manhã E 36 minutos, então faz 9 horas que ele entrou no ar Então como você pode ver, a travessia religiosa, vários livros Vamos clicar no livro aqui só para a gente saber Como você pode ver, tem vários livros brasileiros Vamos pegar aqui a ver, o nome de raios, esse livro eu adoro O nome de raios, desculpa gente, eu sou muito fã de Port Jackson Tá, eu colo de Port Jackson Rick Holland, que da hora, ai 19 reais, nossa eu fui comprar outro dia Eu lembro que eu comprei na, saia, na, na, eu comprei na, na Bienal do Livro uns anos atrás Eu paguei 24, agora tá mais barato ainda Esse livro aqui, que custa cerca de 31 reais, tá, ela tá trazendo por 24 O envio, o envio sem fio interação é gratuito via Amazon e não sei o que lá Vamos lá Pelo menos temos alguma coisa que sirva né O Amazon veio pro Brasil Na verdade eu acho que ela vai começar a fazer tudo a partir do ano que vem Mas já tem uma copa a gente comprar Olha lá Cinzentas, são de cinza Você que gosta desse livro eu nunca li Eu não sei se esse livro é bom Se você gostar desse livro e fale Deixe nos comentários se você gostar do livro, mas tudo bem Tá em promoção, 21 reais O item é cedo com a nada a perder 24 reais A hospedeira 9,90 O que que é isso? A hospedeira 9,90 Pra você que gosta de eclipse, lua 9, crepúsculo, tudo é 19,90 Amanhecer tá um pouco mais caro porque ele é mais grande eu acho Sei lá Vamos lá Mas o que eu queria fazer é isso gente É claro gente, que eu não queria falar Mas eu gosto muito disso Vamos aqui então dar mais uma olhada aqui no Kindle Vamos lá, dar uma olhada Vamos ver aqui, temos Paulo Coelho Temos vários atores já aqui do Brasil Negócio, vamos dar mais uma olhada Vamos ver como é que vai ser Vamos aqui, comunicado à imprensa Vamos dar uma olhada aqui que eles comunicaram à imprensa Vamos, deixa eu só trocar aqui rapidinho Vamos lá, espero que seja em português também Eu vou deixar isso aqui, não Vou deixar o link pra vocês acessarem Embaixo desse vídeo Legal Publicado à imprensa É Olha lá, que legal Ah, até em inglês Ah, não, lança a Lá Jeno Brasil Vamos aqui ver então Olha lá, São Paulo Olha, que legal Lança a Lá Jeno Brasil Com a maior seleção de livros populares Incluindo umas 13.000 books De 49.000 assentos Mais que vocês estão mais vendidos Da revista Veja Tá bem Então eu sugeri Bom, ela também deram coisas só de tal Não, também deram coisas interessantes Tá gente Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima